Esse filme que eu vou falar agora é um filme que está estreando hoje e agrada gregos troianos, noblemenses e novaiorquinos, como diria Angela Zebieta. Do Peru a Nova Iorque. É, isso aí. Do Peru a Nova Iorque. Peru de Nova Iorque. Estreia hoje, hoje mesmo, quinta-feira, em todas as melhores salas do Brasil, este filme. Last Night in Soho, que é engraçado, o título dele em português, está aqui, ele é Noite Passada em Sorro. A gente sempre falou no sorro, né? Mas o correto é em sorro. O bairro chama sorro. O O é por nossa conta. Mas o correto é esse. Agora, quando eu vi esse título, eu falei realmente. O bairro é sorro, não é O sorro. Enfim. Noite Passada em Sorro é um filme do Edgar Wright. O Edgar Wright é o diretor daquele filme Baby Driver. Mas por que é no Brooklyn e em Sorro? Eu acho que é coisa nossa também. Gente, é português brasileiro. Não me venha com português de Portugal, gente. Noite Passada em Brooklyn, né? Não, é no sorro, gente. Pra gente é no sorro e aí está tudo certo. Entendeu? Tem que se vivem a festa do Peru lá nos Estados Unidos. Então está tudo certo. Mas então... Não. Voltando ao Em Sorro, o Edgar Wright é o diretor daquele filme Baby Driver. Sabe que filme é esse? Aquele filme... Pode entrar, pode passar abaixo. Aquele filme que é um cara que é motorista de uma gangue e tal, que ele é surdo e fica só ouvindo música o tempo todo. Vocês viram esse filme? Eu não vi. Eu vi muito legal. Muito legal mesmo. E ele é o diretor daquele filme Scott Pilgrim, né? E eu falei há pouco tempo dele aqui. Ele dirigiu o documentário do Sparks, que eu falei dele aqui no Esquema Novo. Edgar Wright. E aí, esse filme Noite Passada em Sorro, a história dele é o seguinte. É uma menina. Menina, sim, adolescente. 20 e poucos anos, né? Adolescente é ótimo. Não, 20 e poucos anos. Que ela é estudante de moda, né? Vai pra Londres estudar moda. E ela é toda apaixonada com a década de 60, com a estética da década de 60, músicas. Ela só ouve coisa da década de 60. Ela vai pra Londres, aí acaba alugando um apartamento numa casa de uma senhora, né? E ela começa toda noite, quando ela deita, ela se projeta numa outra pessoa, numa mulher, que é vivida pela Anya Taylor-Joy, a gambito da rainha, né? Ela se projeta nessa mulher, que a gente não entende no início do filme quem é essa mulher. Essa mulher desistiu? Ela não existiu? É um sonho dela? É um alter ego dela, né? Mas não é spoiler, porque realmente a gente não sabe quem é essa mulher. E ela começa, toda noite que ela vai deitar, ela vai entrando na história, tem uma história que é contada dessa mulher, que ela é uma aspirante à cantora, na Londres, no sorro, ou em sorro, da década de 60, e essa menina, ela começa a se espelhar tanto nela, que ela começa a mudar a personalidade, o visual dela, pra ficar igual a... Mulher Solteira Procura. Fica loura, né? Fica toda femme fatale, como ela e tal. Lembra desse filme, Mulher Solteira Procura? Lembro demais, lembro demais. E aí, eu tenho que parar de falar, porque não dá pra eu contar mais nada, porque eu não posso contar pra vocês o que que acontece. Não. Mas o filme é isso, ele trabalha nessa... Mas ele tem cara de ser bem interessante. É, trabalha nessa história de passado e presente, sonho e realidade, e mais um outro subtexto que eu não esperava estar presente no filme e me surpreendeu positivamente, é... O filme fica mais sombrio, ele tem áreas de terror e horror, da metade pro final, é... Mas... E eu não esperava isso de um filme do Edgar Wright. Eu acho... É o filme, talvez, mais maduro dele, né? Que tem um tom diferente, bem dark, bem sombrio mesmo, da metade pro final. Tem qual plataforma? Tá, plataforma cinemas. Plataforma cinemas. Plataforma cinemas. Cinema de verdade. É, quando você comprava ingresso, ia na sala... Eu lembro disso. Plataforma cinemas. Não é que você passava cartão. Sim. E a maquininha. Isso. Agora você pode comprar pelo celular e tal. Não, né? É. É essa a plataforma. Plataforma cinemas. Você não faz a pipoca, você já compra uma compra. Isso. Exatamente. E estreia hoje. Tá entrando em cartaz hoje. Nas melhores salas de todo o país. Achei muito, muito bom. Noite passada, em Sorro. E jamais falarei no Sorro novamente. Ah, eu vou continuar falando. Eu também vou continuar falando no Sorro. Você tá muito português de Portugal, tá, Dias? A gente fala português brasileiro. Eu também vou continuar falando nopor..." Da. ...